Olá meninas, no vídeo anterior eu ensinei vocês a passar o viés na máquina na galoneira. Agora eu vou estar ensinando vocês na máquina industrial, mas pode usar o mesmo aparelho também na máquina doméstica. Mas antes eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns aparelhos. Esse daqui é de usar na galoneira também, aliás na reta industrial, na doméstica eu acho que esse daqui não dá. Só que ele é meio chatinho, ele é de tirar toda aquela chapinha original da máquina para adaptar esse daqui. Ele vem com o dentinho, eu esqueci de pegar. E esse daqui é outro aparelho de viés, esse é o largo, ele é de 5,5. Depois eu tenho esse daqui, também é de viés. Esse daqui ele passa dois viés na mesma peça, olha. Um desce por aqui, olha. Não sei se você já viu, que elas geralmente usam cava de camiseta masculina. Um desce por aqui, olha, e o outro sai por aqui. Daí fica o mais largo pertinho da cava e depois o mais estreitinho. É bem bacana esse aqui. Depois tem esse daqui, que é de colocar vivo. Não sei se vocês repararem, tem muito acabamento de roupa, que tem um filetinho de tecido. Vê muito em calça legging, nas costuras. Ele é de usar na overlock. Eu vou lá mostrar para vocês como é que coloca. Então, meninas, esse daqui de colocar ao vivo, ele é adaptado aqui, olha. Nesse parafusinho que vem na máquina overlock. Daí ele sobe aqui, olha. Ele sai dali e sobe aqui. Daí vocês colocam, a tira dele é colocada aqui dentro. O viésinho colocado aqui dentro e sai por aqui, olha. Daí quando chega nesse local aqui, deixa eu levantar aqui, abaixei. Com ele dobrado, vocês enfiam ele dobrado dentro dessa gretinha aqui, olha. Com ele, a dobrinha virada para cá. Daí na hora de costurar, ele fica no meio e uma parte da roupa de um lado, por baixo. Tá ruim de mostrar, assim. Uma parte fica por baixo e a outra por cima. Só que é chato de fazer isso daqui, porque pode repuxar e você chegar do outro lado da costura com a parte maior do que a outra da sua roupa. Tem que ser bem treinado para estar fazendo isso daqui. E agora, vamos lá no viés que eu vou mostrar para vocês na máquina industrial. Bem, meninas. Então, eu já coloquei o aparelho aqui, olha. Eu não quis mostrar fazendo, porque não é difícil. Porque cada máquina é de uma forma. Olha, já está toda com fita adesiva aqui, olha. Eu preguei bastante aqui, mas tem que certificar se sua linha não está acabando, porque depois que colocou aqui é ruim de abrir. Ah, não. Tem máquina que abre por baixo. A minha é por baixo. Então, aí eu já coloquei o tecido aqui, olha. Da mesma maneira que eu ensinei no outro vídeo. Vocês vão puxar aqui ele com a pinça. Ó. Eu estou sem a pinça aqui agora. E ele vai... Aqui ele fica bem na beiradinha do pé da máquina, olha. Aqui onde vai sair o tecido. Bem na beiradinha. Agora eu vou estar arrumando para vocês, para mim costurar. Então, meninas, eu vou estar costurando nesse simulado de um decote aqui, olha. É uma frente de uma micro blusa. Deixa eu passar aqui para vocês verem como é. Eu vou passar aqui, olha. Depois eu puxo aqui por baixo do... Por baixo do calcador. Ó. E a pinça está chata. Ó. Aí vocês vão começar a costurinha. Agora, sabe o que eu vou fazer? Aquele segredinho que bastante gente já ensinou. Mas nunca é perdido, olha. Peguei aqui uma fitinha de durex, ó. E vou colocar por baixo do calcador. Eu não sei se minha mão não vai ficar na frente. Vou colocar assim, olha. Coloquei embaixo do calcador. Agora, isso daqui vai estar apertando o tecido e não vai... Eu nem vou enrolar, só vou deixar assim. Ele vai estar apertando o tecido para ele não fazer aquelas... Ficar tipo aquelas preguinhas. Daí eu começo a costura. Olha, pode ver que está bonitinho, olha. Agora eu coloco a peça. Com a ajuda da pinça, eu vou até lá pertinho da agulha. Agora eu começo a costura. Com uma mão eu seguro aqui e com a outra eu seguro no viés. Ó. E ele já vai dando o formato arredondado. O viés é uma maravilha. Não deixa a costura ficar enrugadinha. É muito feio, é um decote mal feito. E igual eu sempre falo para vocês, eu costuro devagarinho, que é porque eu estou ensinando. Então, não tem lógica eu correr, senão como é que vocês vão aprender. Depois ficou assim, olha. O decote. Ele está sem passar, né? Porque é tecido plano. Eu vou lá passar ele para me mostrar para vocês como que ficou o finalzinho dele. Bem, meninas. Então, eu passei, olha. Como ele ficou bonitinho. Claro que tem que passar melhor, né? Que daí ele dá a impressão de que ele está com aquele negocinho, olha. Mas não está, olha. Fica certinho. Na hora que passe, ele arruma. Então, meninas. Viés na máquina reta. Eu fiz na industrial, mas na doméstica também dá para fazer. Fica lindo, perfeito. Eu uso bastante. Então, é isso, meninas. Curtam meu canal, se inscrevam, comentem, compartilham. Beijos e até mais. Beijos e até mais.